Meu partido é um coração batido E as ilusões estão todas perdidas Os meus sonhos foram todos vendidos Tão barato que eu nem acredito Pois aquele garoto queria mudar o mundo Frequenta agora as festas no Clown Monde É, meus heróis morreram de overdose Meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver O meu prazer Agora é risco de vida Meu sex and drugs Não tem nenhum rock and roll Eu vou pagar A conta do analista Pra nunca mais ter que saber quem eu sou Saber quem eu sou Pois aquele garoto Que ia mudar o mundo Mudar o mundo Agora assiste a tudo Em cima do muro Em cima do muro Meus heróis morreram de overdose Meus Ideologia Ideologia Pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Ideologia Amém.